Açúcar integral, mel puro ou adoçante? Na hora de adoçar, este é o dilema. Qual deles é o mais saudável e o que menos afeta o metabolismo? Se ainda não me conheces, eu sou a Patrícia Vilaça, autora do programa de reformulação do metabolismo e da autoestima de uma vez por todas. E hoje vou falar sobre o efeito dos vários tipos de açúcares no organismo. Para começar, é preciso ter em mente que, como diz a medicina chinesa, o açúcar é pior para a saúde do que veneno de ratos. E não são só os chineses a dizer isso. Também em 2012, foi publicado um artigo na edição de 2 de fevereiro da revista Nature por um grupo de pesquisadores da Universidade da Califórnia, em São Francisco, que dizia que o açúcar deveria ser controlado da mesma forma que o álcool e o cigarro a fim de proteger a saúde pública. E que o açúcar é o culpado por uma pandemia global de obesidade e pela morte de 35 milhões de pessoas por ano com diabetes, doenças cardíacas e cancro. Nestes relatórios, os médicos e pesquisadores disseram que, nos níveis em que o açúcar é consumido pela maioria dos americanos, e nós, europeus, não somos diferentes, o açúcar altera o metabolismo, aumenta a pressão sanguínea, altera significativamente as hormonas e causa um dano significativo ao fígado. Disseram claramente, o açúcar é tóxico. E não estamos apenas a falar do açúcar branco refinado, estamos a falar também da farinha de cereais, da batata, arroz, maisena, qualquer tipo de amido que se transforme em glicose, ou seja, açúcar, o mesmo açúcar que falam os pesquisadores. Portanto, comer pão, mesmo que seja pão preto, ou comer massa, mesmo que seja integral, tem o mesmo efeito no metabolismo que o açúcar puro. Claro que, na nossa sociedade, é quase impossível viver sem açúcar, em qualquer das suas formas. Mas, todos devemos fazer um esforço consciente de reduzir ao máximo o consumo diário de açúcar. O que faz o veneno é a quantidade. Portanto, se nós conseguirmos reduzir o consumo de açúcar para uma a duas vezes por semana, a nossa saúde não vai ser tão afetada. Além de reduzir o consumo de açúcar, é muito importante escolher o tipo de açúcar que faz menos mal à saúde e que afeta menos o metabolismo. E a esse respeito temos várias opções. Aliás, a cada dia, surge uma nova opção no mercado. Desde stevia, xilitol, açúcar de coco, agave, os adoçantes do tipo sacarina, ciclamata, espartano e outros. Mas, temos aqui duas questões a levar em conta. A primeira é o grau de toxicidade do açúcar, ou seja, quão tóxico que ele vai ser para o organismo. E aí, temos que dar preferência aos açúcares mais naturais, como o mel orgânico, puro, o xarope de ácer ou de seiva, o açúcar de coco ou stevia. Mas, a outra questão a ter em conta é que também há pessoas que têm peso para perder. E se temos peso a perder, temos que levar em conta o impacto do açúcar no metabolismo, o quanto ele vai levantar a glicose e, portanto, a insulina e impedir a queima de gordura. A frutose, o mel orgânico, o xarope de ácer, são naturais, têm algumas vitaminas em pequeníssima quantidade, mas aumentam muito a glicose. Portanto, não seriam a primeira escolha de quem tem peso a perder. Dos açúcares naturais, os que têm menos impacto na glicose e na perda de peso são a stevia, o açúcar de coco e os chamados os polióis, ou açúcares feitos de álcool e da fermentação de algumas frutas e de plantas, como o xilitol e o eritritol. Dos adoçantes sintéticos, os que têm menos impacto no metabolismo e são menos tóxicos são os feitos de sacarina e ciclamato. Bem, a escolha de como adoçar as vossas sobremesas, as tuas sobremesas, é muito pessoal, tendo em conta e vista todas estas opções que são possíveis. Portanto, o meu conselho, com base em tudo o que eu li, é, quanto menos açúcar, melhor. Nada como nos desabituarmos do açúcar de uma vez por todas. Mas se não conseguirmos fazer isso, então que limitemos o açúcar ao fim de semana. De preferência, quando comemos, que seja o açúcar menos tóxico possível e a que ele tenha menos impacto na insulina. O mel e o xarope de ácer e de agave são naturais, mas afetam muito a insulina. O açúcar de coco fica no meio, porque ele afeta menos que o mel, mas ainda afeta muito. Já a estévia não afeta a insulina, mas tem um gostinho final a que temos que nos habituar. Eu, pessoalmente, ainda não experimentei o açúcar de coco. Eu costumo usar o xilitol, que é o açúcar do álcool da fruta, mas sei que o eritritol é definitivamente o açúcar de álcool, que é o que afeta menos a insulina a seguir à estévia. É claro, também podemos usar bananas maduras ou tâmaras trituradas para adoçar os bolos, evitar assim o açúcar artificial. Mas temos que nos lembrar que as frutas têm açúcar, o seu açúcar natural, que é a frutose. Portanto, também vão afetar a insulina, porque quando a fruta é triturada e sem fibra, é como se estivermos a ingerir frutose pura. Portanto, aqui nesta questão dos açúcares, não há respostas simples, porque existem várias opções. E as que eu recomendo são a estévia, o eritritol ou o xilitol, para quem tem problemas de peso. Para quem não tem problemas de peso e quer cuidar só da sua saúde, o mel puro e o açúcar de coco também são boas opções. Mas no mundo ideal, o único açúcar que deveríamos consumir é realmente o açúcar da fruta inteira, com as suas fibras, porque quando comemos a fruta com as fibras inteiras, sem triturada, sem serem batido, não estamos a ingerir frutose pura, porque as fibras ajudam para que não haja impacto no metabolismo, não haja impacto a nível da insulina. Pelo menos, tanto. Bem, se quiseres aprender a escolher bem os alimentos, de forma a teres mais saúde, mas também a perderes o peso que tens a mais, e melhorar também a tua autoestima, inscreve-te no meu programa de emagrecimento e reformulação da autoestima, que podes encontrar no site www.deumavezportodas.com Eu repito, é www.deumavezportodas.com Lá vais ter um mini curso todo em vídeo, que vais explicar o efeito dos alimentos no organismo, vais ter várias sessões também de acompanhamento nutricional e emocional, e vais fazer parte de um grupo fantástico, um grupo de Facebook que nós temos, onde partilhamos receitas, onde partilhamos as novidades, os sucessos, e partilha também este vídeo e o programa com os teus amigos, porque eu tenho a certeza que eles também se vão beneficiar e vão agradecer-te muito. Então, fica bem, escolhe bem o teu açúcar, preferência é alumínio, e até ao próximo vídeo.